Essa é uma história que aconteceu há milhares de anos no Equador. É sobre um casal apaixonado que morreu muito jovem. Como você sabe? O quê? Que estavam apaixonados. Olha, eu nem sei por onde começar, sabe? É sobre o meu marido. Eu descobri que ele está obcecado por outra mulher, desde antes de me conhecer. Essa mulher deixou nele um vazio. Por isso eu estou aqui hoje. O quê? Vá embora, por favor. Por que somos todos covades? E por que temos medo de encarar aqueles a quem fizemos mal? Eu sinto que vou te amar pra sempre. Sempre, sempre. Só pensa que eu sou ela. Eu pensei que eu tinha encontrado alguém aqui. A gente tem que seguir em frente, não? É isso que eu não entendo, Violeta! Eu não entendo! Quem você pensa que você é? Você não é nada! Você precisa de mim! Sobre seus corpos, colocaram folhas e conchas. E depois pedras. Por quê? Porque assim suas almas nunca poderiam escapar. Violeta! Ei, ei! Onde você vai? Violeta! Violeta? Eu achei que não... Nos veríamos de novo. Como você está? Bem, muito bem. Estou ótima. Estou ótima.